E aí galera do canal, beleza? Tô aqui com mais uma gameplay de Jurassic Road O Jogo E pessoal, nessa gameplay aqui temos um evento pra gente fazer e se eu não me engano, pelo menos eu acho que vocês gostam bastante do híbrido Alangasauro Galera, então temos esse evento aqui pra gente fazer e a gente vai lutar contra Alangasauros É o confronto de raridades, a gente pode ganhar híbridos comuns ou dinossauros comuns, que é coisa que eu não quero ganhar Bom, os prêmios em DNA e Dinobuco são bem pouquinhos né galera, mas vamos ver aí como é que vai ficar a partir do estágio 2 Vale lembrar, o estágio 1 já começa desse jeito, já começa tenso, mas vamos lá né galera, vamos ter que colocar aqui o Limnorrinfo e Alangasauro mesmo Não tem jeito, não tem outro bicho pra gente começar, então Vamos lá galera, começamos o primeiro estágio hein Bom, vou começar aqui bloqueando pra eu não perder meu dinossauro E galera, eu vou pedindo pra vocês, vamos deixar aí uma meta de 2 mil likes nesse vídeo Eu sei que é bem difícil, mas se vocês quiserem, claro que vocês atingem essa meta E outra coisa galera, o YouTube só sugere e notifica os novos vídeos do canal pra você quando você deixa o like Se você não deixa o like, o YouTube não sugere nem notifica e também, mesmo deixando o like, certifique-se de que o sininho da notificação está ativo galera Porque se você não ativa o sino, você não recebe notificação mesmo deixando o like, tá? Então vocês tem que ficar atentos aí a todos esses detalhes, o YouTube está bem complicado ultimamente, beleza? Então é isso aí, vamos lá, ele tem 4 pontos, ele mandou 4, era tudo que eu precisava galera Vulnerabilidade do nosso oponente, é tudo que a gente precisa, então ó 2 pontos a gente leva, tem que ter 3 pontos pra bloquear e salvar 2 pra gente levar ele né galera Porque se a gente bloqueasse 2, ele terá 4 e se ele mandasse 4, ele ia acertar 2 e finalizar meus alangas com os 2 né Então, a gente tem que se precaver também galera, olha que luta bonita galera, tudo coloritinho, todo bonitinho Ah que bonitinho esses bichos rugindo um pro outro Bom, deixa ele rugir mais um pouquinho né, vamos lá, vamos Ih galera, oh meu Deus, nossa Nossa O que que eu fiz com a minha vida? Vou mandar 5 aqui pra ver galera Eu até salvei um ponto ali ó, não entendi, foi nada do que eu fiz, mas finalizamos o primeiro estágio Então vai lá langão, ruge aí hein, gritinho da vitória, vamos ao 2 Pegamos aqui 50 de DNA, maravilha e galera, se você já tá se inscrevendo no canal através desse vídeo Deixa um comentário aí pra gente, beleza? Só pra eu ficar sabendo mesmo Bom, como um x2 galera, vai ter que ter a langa no meio, não tem jeito, vamos colocar a langa aí Labirinto, vamos embora Olha isso, olha o tamanho dessa vaca jurássica Bom galera, aqui a gente começa salvando né, tá tranquilo pra gente Ele tem 2 pontos Ele trocou, agora tem 1 Entrou esse brabão aí, esse limino rinco Ele mandou Nossa tio, você tá brabo hein tio É galera, ele tá vulnerável né, então Hum, se eu mandar 3 eu complico minha vida Mas vai ser isso mesmo galera Vamos lá, finalizamos o limino rinco Nham, o DJ menino E vamos ver agora o que que vai dar galera ó Ele me finaliza, se ele mandar Não, ele não finaliza de jeito nenhum Então, maravilha Ih, ele mandou 2 ó Ih filho, não fez nada Quer dizer, fez, fez né galera Mas, a gente faz mais Vamos lá então Vamos mandar aqui tudo que a gente tem E, tchauzinho pra você Nham, mordidinha E beleza galera, finalizamos o segundo estágio É isso aí Pegamos aqui, 50 de DNA né Hum, vamos agora ao terceiro estágio E galera, são 3 3, maravilha Bom, vamos lá, vamos lá E vamos lá né Olha só Herbívoro pro pítero Carnívoro pro herbívoro E pítero pro pítero Bora lá né, vai desse jeito mesmo menino Vamos lá galera Bom, vamos começar aqui Salvando, já que ele não tem carnívoros E isso é muito bom Ele trocou Pra o herbívoro Claro que é a única desvantagem Que não tem Hum, ele já começou Mandando 1 galera E isso é vantagem Pra gente Sabe por quê? Porque a gente troca Pro nosso carnívoro E manda 2 E aí já era pra ele Galera, fim da linha Fim da linha pro herbívoro né Mas faltam ainda 2 Pítero salvo Só que a gente tem uma vantagem De classe ali Pra administrar Então Pode ser mais tranquilo Pra gente Vamos lá filhinho Vai fazer o que? É, ele mandou 2 galera Ih, ele finalizou Aí é complicado hein Complicadíssimo Hum Eu acho que eu vou Vou trocar pro pítero E salvar tudo galera Pra gente ter um pouco a mais de pontos Tá Vamos lá Hum Ele vai ter 3 Vamos lá A menos que ele tenha salvo alguma coisa Mas eu nem lembro mais o que eu fiz Eu tive que pausar aqui Pra resolver um negócio aí E até buguei em tudo Que eu tava fazendo Mas enfim Ele tá vulnerável galera A gente tem vantagem Então agora A gente vai sim administrar isso né Vamos lá Ele vai ter 4 pontos A contramão é essa Mas Tem que ser 3 Nossa Complicado galera Vamos ter que bloquear 3 aqui Porque eu não lembro do dano Do outro pítero Que vai vir né Se for uns 200 180 Nossa Olha isso Se eu tivesse Bloqueado nada Eu ia me dar mal hein Hum Ele mandou 4 galera Eu ia me dar muito mal Mas Ele mandou 4 Então vitória Da Vaca Jurássica Plim Já era Pelicanipterics Já foi menino Finalizamos Vamos ver né galera Vamos torcer pra gente ganhar um híbrido Em vez de um comum Comum Aqui está o nosso prêmio Vamos lá Vamos abrir Híbrido 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 Tua Jangossauro Galera Não Foi dessa vez Não pegamos híbridos Pegamos uns prêmios Bem baratos Né Aqueles prêmios Que Dá vontade De chorar Mas Beleza Galera Temos esse Negócio Pra fazer aqui Mas eu não vou gastar Esse tanto de Dinobooks Não Prefiro esperar Porque o pacote Sinceramente Não vale a pena Bom Vamos aqui no Cenozoico Versus Terrestres Vamos usar aqui O nosso Supra No Titã Recém criado Vamos usar aqui agora Dois Píteros Pra protegê-lo Como eu de Morphodonte E Taper de Alossauros Vamos lá galera Vamos ver O que que a gente Vai enfrentar Dessa vez E não esquece De deixar o like Pra gente Olha só Dinotério Metrialongo E Metrialongo Vamos lá né Galera Vocês querem Que eu crie Esse híbrido Metrialongo Comente aí Beleza Se tiver muitos comentários Eu crio pra vocês Não tem problema Ok Bom Vamos salvar Galera Começa salvando Ele tem dois pontos Ele mandou dois Nossa tio Você é o brabo Hein filho Bom Galera Ninguém tem vantagens Nem desvantagens Então Né Vamos finalizar com ele Na próxima ele vai ter dois pontos Provavelmente Ele vai usar dois Ou Não 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 mesmo Ih Ele vai usar um galera Mas vamos ver aí O que que a gente pode fazer Né É Ele vai finalizar com um mesmo Beleza Perdemos o nosso Pítero Vamos lá hein Entrou o Supranotitã Fiz o vídeo aí Criando o Supranotitã Mas parece que vocês não Curtiram muito né Galera O vídeo foi bem pouco visualizado Parece que vocês realmente Não gostam muito desse híbrido Bom Bom Vamos mandar cinco aqui pra ele então E boa Levamos O Métrialongo Métrialongo já era Boa Isso é bom Entra agora o outro Métrialongo Ele tem oito Vai mandar Sim Beleza Ele ficou com três né galera A gente tem sete Então a gente vai acertar quatro pontos Vai ser Bem tranquilo Vamos lá então hein Beleza Finalizamos Uma luta Na arena online Eu ia dizer Finalizamos mais uma Se bem que finalizamos Mais uma luta né galera Então é isso aí Vamos ver o que que essa roleta vai nos dar hein Eu espero que não dê moeda Não moeda não Moeda não É Trinta pontos de lealdade Maravilha Melhor do que moedas Pelo menos eu acho tá Já que moeda Eu deixo full 99 facinho né E pontos vips A gente não consegue com tanta facilidade Então é isso aí Vamos ver se tem alguma troca aqui pra gente Não tem Galera Eu ganhei uns prêmios bons na loteria E na próxima já tem mais coisinhas pra gente Galera Olha só Concorreremos aí né Dois pteranodontes Umas decorações Não Construções E comida A comida é sempre bem vindo E temos 20 chances Tá galera Os outros aqui eu não compro Porque O gasto é exorbitante E o prêmio não vale tão a pena Comparado com o que eu vou gastar Ok Então é isso aí galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou e não é inscrito Se inscreva no canal e comente Tô me inscrevendo agora Elite Beleza Só pra eu ficar sabendo Valeu Até as próximas gameplays Fui Tchau Tchau Amém.